O cheiro da casca do Sobreiro O verde As cabacas e os presuntos O verde O verde horizonte O verdinho Os seres da madeira Eu sou do tempo ainda Em que não o meu pai das pessoas conhecidas Incluído o meu avô Cortavam um dinheiro na mata Criavam dois suportes Colocavam Um tronco Em cima desses suportes Duas pessoas chamadas Serradores Com um serrote Um puxava o serrote O outro em cima empurrava Embaixo fazia o inverso E era assim que conseguiam Detalhar Tábulas Nesse caso Digamos Vigas Com quatro ou cinco metros de comprimento Desde miúda que eu fui criada Numa casa Numa casa onde se faziam Onde se curtiam as peles As peles vinham dos animais Era retirada a lã Depois a pele era posta num tanque Com cascas do Sobreiro Que era o que dava a cor E o cheiro Às peles Ao chamado couro Porque tinham muito tanino E toda a vida fui criada No meio disso até muito tarde E a minha recordação maior é disso Três, três famílias Pelo menos três Que eu conheça quatro Eu sou a primeira a viver cá Todas até a minha Quatro Eu me lembro já umas sete Toda que eu me lembro Todas menos eu Eu me lembro-me Daquilo do nosso conselho De haver muitas mulheres Daquas mulheres muito grandes Lembro-me das pessoas andarem a resina-las Para trabalhar na resina Lembro-me deles serem assim muito grandes Que a gente não os conseguia Quero só chegar assim Que o passo de um lado é o outro Olha, lembras-te de usar espinhas para o lume? Pois, ainda apanhámos espinhas para o lume Para fazer a lume Lembro-me dessas coisas E depois lembro-me Quando também começou os fogos Também conserva aqui uma parte da floresta Trouxe estes canecos Que era o que eu tinha em casa Desde que apanhei-os no terreno No campo Há uns anos Tenho lá vários em casa Trouxe estes dois Que eram tamanhos diferentes E uma bica Eu escolhi a resina Porque gostei Desde os meus quatro anos Mais ou menos Trabalhava com os meus pais E com os meus irmãos E então eu gostava muito de andar por lá Na parte de inverno Endireitar bicas E fazer os coisinhos Porque os preguinhos Que eram feitos de madeira Começávamos logo a desencarrascar o pinheiro E então depois íamos colher a resina Ali de um X em X tempo Colhi essa resina Porque ainda hoje gosto Havia uma espátula E a gente depois pegávamos no caneco Assim, com a mão E depois ia-se cortando E o caneco ia assim mexendo Ia assim mexendo E a gente íamos tirando para a lata Pronto, praticamente a minha vida Foi sempre até casar E mesmo já depois de casada Também ainda estive por lá Mas eu adorava Que ainda hoje adoro E tenho muitas saudades daquele tempo Muitas mesmo Eu às vezes estou em casa Eu choro quando me lembro destas coisas Entrar aqui para os benefícios E miúda ainda E trabalhei lá há 32 anos Estive na fábrica Entrava lá a lança E ia à fazenda pronta A fazer a roupa E trabalhei na secção de selagem Pronto, fazia vários serviços lá Preparação de teias Depois a urdir Bobinar fios quando era preciso Fiz vários serviços naquela secção É a secção que eu conheço melhor Mas a empresa tinha Desde a Da cardação da lá Até sair a fazenda pronta Epa É o Belo Horizonte que tem Pinhal Pela localização Tão próxima Entre 3 distritos Porto Alegre Distrito de Castelo Branco E o de Santarém Ela está alegre Porque eu moro cá Há morfologia do sol Porque eu gosto de maçã Há as lindas paisagens É um sítio muito sossegado Sossego Ora bem, eu a cortiça Eu não preciso de nada Mas como ao pé da minha horta Há um campo com sobreiros Eu vejo irem lá tirar a cortiça E o meu avô também tirava a cortiça Para pessoas que Portanto Tinha alguém a quem entregava Para entregar nas fábricas Não era? E o meu avô fazia muitas coisas de cortiça A madeira Na década de 50 e 60 e 70 Foi uma riqueza enorme Aqui no Conselho de Maçã Porque Todas as aldeias Desde o Preiro Castelo Cratão E Santos Cratão Casas de Ribeira Portanto isto é o que eu faço Porque sou ali daquela zona Portanto Havia centenas de pessoas Uns a resinar Outros a colher resina Outros a cortar pinho E eu recordo-me Já na parte mais última Portanto isto já foi em 2002 e tal E eu digo riqueza porquê? Porque O meu pai já tinha-se uma certa idade É só o exemplo Vendo aos pinheiros Vendi por 3500 contos na altura E era só de 85 para cima Passados 7 ou 8 anos Havia outro corte Dava sempre E o que aconteceu agora Neste incêndio 2003 e 2007 Portanto arrasou tudo O que é que hoje temos? Mate, mate e mate Nunca mais vai dar Nada nesta Nesta Portanto situação Atividades Limpeza das ruas O que é que eu quero para a minha rua? Jardins Mais aproximação pessoal Mais gente lá Limpeza A rua tem atividades que chegam Mais comércio Ah de vez em quando Há umas atividades giras Mais cuidado Ok Portanto Naquele tempo Muitas pessoas Muitas mesmo Que tenham Que tenham pinhos Não eram todos na verdade Quando era assim Novembro Recebeu-se o dinheiro da resina Dava para as despesas De casa Pronto E esses que tinham Assim mais pinho Ponham os filhos a estudar Aqui no colégio E pagavam Com o dinheiro Que vendiam Do pinho E depois fazia coxos Pecaninos Para beber água Para os meninos Pecaninos E fazia Estas tropeças Mas várias Estas tropeças Era para jantar ao aluno Eu tenho esta de recordação Para estar ao aluno O aluno está aqui E a janta sempre Você pode se sentar Em cima dela É um banquinho Os meus minutos Quando eram pequenos Eu sentava-se nas tropeças Os meus pais Com o rendimento Da resina Nós éramos três irmãos Morámos numa casa pequena E o meu pai Fez num terreno Um bocadinho ao lado Já maior Uma casa enorme E eu cresci Praticamente na minha só primária E eram os meus irmãos A determinada altura Por razões Que eu não Eu desconheço Porque a maioria das pessoas Aqui também eu desconheço A exploração da resina Na nossa zona acabou E começou-se Aliás Isto começou Isto modificou-se Pela impestação Do eucalipto O eucalipto Passou a ser muito mais rentada Enquanto que um pinheiro Demora vinte e oito anos A ser um pinheiro Digamos O eucalipto Tem dez anos Transforma-se Resultado Zonas Que eu conheci Como pinhal Extraordinário Hoje está tudo Carregado de eucalipto Agora A esperança Que nós temos todos É entregar aquilo ali Na floromação Para eles poderem Portanto Limpar o mato E depois Replantar Porque agora Houve um incêndio Em 2003 E agora em 2007 Já havia pinheiros Com quatro, cinco metros E agora Foi tudo Agora só nasce-se mato Já não há pininho Sim, sim Podem ser senhora Eu penso que sim Pela própria localização Pelos bons lugares Que aqui temos de apreciação Podem ser senhora Porque têm Têm força para isso Sim Têm condições para isso Muito grande Sim 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 É bom que venha gente Porque a gente precisa Há gente nova Gente para povoar isto Pela 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 Tchau, tchau.